Jornal da Cidade. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Mania de vender barato. Olá, a partir de agora você acompanha o que foi destaque nesta semana em Nova Friburgo, no Brasil e no mundo. Está no ar o Destaques da Semana. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, sancionou na última terça-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, a lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. Agora, esse tipo de crime passa a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e também a proibição da guarda do animal. Antes, a pena era de detenção de três meses a um ano, além da multa. E é nesse clima de esperança, acreditando que dias melhores virão para todos nós, que nós nos despedimos de você. O Destaques da Semana vai ficando por aqui. Nós temos um encontro marcado na segunda-feira, às seis e meia, no seu Jornal da Cidade. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá e boa noite. Boa noite. O Destaques da Semana vai ficando por aqui. 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 Jornal da Cidade Oferecimento Casa Friburgo Supermercados Mania de vender barato Jornal da Cidade